Parabéns Fernando, continue com esse trabalho que você realiza dos mini sites que tem ajudado aí diversas pessoas que lhe seguem, lhe acompanham. Olá, eu sou o Fernando Bartolomeu. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você criar um negócio online do zero em casa para você vender produtos físicos ou digitais e assim conquistar a sua segunda fonte de renda. Ele é um negócio muito simples de cuidar, basta que você invista uma hora por dia do seu tempo e que você tenha um computador ou um notebook com acesso à internet. Você não vai precisar enfrentar filas do correio, também não vai precisar ter produtos em estoque na sua casa, não se preocupe em relação a isso. Você também não vai precisar gravar vídeos, nem fazer campanhas de Facebook e nem ficar pagando mensalidades em plataformas de terceiro. O negócio online que você vai criar é totalmente seu e você vai ficar muito feliz com o crescimento dele a cada dia. Então, presta atenção que eu vou te contar como eu descobri esse negócio que tem transformado a vida de muitas pessoas. Como você já sabe, o Google hoje é o buscador mais utilizado no mundo e ele é uma fonte inesgotável de pesquisa. As pessoas entram lá para pesquisar desde vagas de emprego até oportunidades de negócio. Você mesmo já deve ter pesquisado no Google algo do seu interesse. Então, o que você pode fazer agora? Eu quero que você pesquise o termo curso, conserto, celular. Se você pesquisar isso agora no Google, você vai ver que ele vai te apresentar dois tipos de resultado. O primeiro bloco vai ser o resultado de quem pagou para estar lá, que a gente chama o resultado dos anúncios. E logo abaixo, você vai ver o início dos resultados de forma orgânica, ou seja, resultados de pesquisas que aparecem lá de forma gratuita. Um dia, eu fiz exatamente a mesma pesquisa que você acabou de fazer. E eu vi que tinha realmente resultados dos anúncios pagos, mas logo abaixo, tinha a listagem dos sites que estavam ali de forma gratuita. E eu comecei a visitar cada um daqueles sites e eu vi que eles estavam ali vendendo cursos, treinamentos na internet. Inclusive, foi ali que eu descobri que existia a possibilidade de se vender o curso do professor André Sisp e ganhar comissão no valor de R$106. Bom, então eu pensei assim. Se eu conseguir posicionar essa palavra-chave, curso, conceito celular, e criar um mini-site de modo que ele apareça nas primeiras páginas do Google, eu também vou conseguir fazer as minhas vendas e ganhar comissão com isso. Mas eu precisava aprender como fazer isso. Eu não tinha ideia de como eu poderia iniciar esses trabalhos. Foi aí que eu descobri que para você dominar esse posicionamento de forma orgânica, você precisa estudar algo que a gente chama de SEO ou Search Engine Optimization. E aí, quando eu descobri que realmente isso funcionava e dava muito resultado, eu deixei os meus blogs de lado, coisas que eu precisava ficar escrevendo e gerar autoridade, isso me demorava muito. E eu comecei a trabalhar intensamente na construção dos mini-sites e principalmente no posicionamento das palavras-chave que me geravam vendas. O que eu fiz? Foi comprar um domínio chamado cursoconceptocelular.com e eu, nossa, criei um mini-site para começar também a vender esse treinamento do professor André Sist. Eu lembro que eu comecei a posicionar as palavras-chave e demorei aí uns três meses para posicionar as primeiras palavras-chave que me levaram à primeira venda. Mas logo em seguida, na medida que essas outras palavras-chave iam posicionando e que traziam o tráfego para o meu mini-site, essas vendas começaram a aparecer com maior frequência. Então, começou uma por semana, depois duas por semana, três, depois começaram a vender todos os dias e cheguei no momento de se vender duas ou até três cópias do treinamento do professor André Sist no mesmo dia. E o mais legal de tudo é que eu ganhava algo em torno de R$106 por cada venda realizada. Então, você imagina você criar toda uma estrutura que trabalha para você 24 horas por dia e que você pode estar trabalhando ainda no seu trabalho ordinário, no horário normal, mas esse sistema vai estar lá 24 horas fazendo vendas para você e trazendo comissões que você pode receber 30 dias depois na sua conta corrente ou na sua conta poupança. Eu investi apenas R$40 para criar o meu primeiro mini-site. R$40 é o valor que você gasta para registrar um domínio aqui no Brasil e você pode utilizar esse domínio durante um ano. Depois disso, eu também tive que comprar uma hospedagem para poder hospedar ali o meu mini-site. E com isso, eu investi algo em torno de R$30. Então, R$30 com R$40, R$70 foi o valor que eu investi inicialmente para gerar um projeto que depois de três meses já estava gerando as minhas primeiras comissões e estava trazendo dinheiro para mim. Vamos acessar agora o mini-site que eu criei. Então, basta que a gente digite cursoconcepticeular.com Você vai ver aqui que o mini-site em si tem uma estrutura muito simples e ele é muito fácil de construir. Tem um menu simples aqui, uma página de vendas, um botão aqui para a pessoa fazer a matrícula no curso, temos aqui a parte do WhatsApp e da captura de e-mail, que são vias de retorno que eu vou ensinar dentro do curso. E em si, é uma página de vendas muito simples com um botão aqui que faz o call to action, ou seja, a chamada para a ação. Mas eu quero te mostrar alguns resultados da pesquisa. Para isso, eu vou abrir uma aba anônima, para que ela não tenha influência em nenhum cookie que já está aqui no meu navegador. E eu vou digitar alguns termos para ver o posicionamento deles em relação ao meu mini-site. Então, por exemplo, eu vou pesquisar curso, conserto, celular, senai. Porque é muito pesquisado essa palavra-chave. Então, eu vou dar um enter e você vai ver que o curso conserto celular está aqui na primeira página do Google, inclusive na primeira posição. Vamos ver alguns outros aqui. Curso para consertar celular. Bom, aí nós temos que pular a parte dos anúncios e nós vamos ver que o curso conserto celular está aqui na segunda posição, na primeira página do Google. Um outro exemplo. Curso conserto celular 2019. Nós vamos ver que também o curso conserto celular, ou seja, o meu mini-site, ele está aqui na segunda posição, na primeira página do Google. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte. Que se alguém for no Google pesquisar algum desses termos e for lá visitar o meu mini-site, conhecer o curso que eu estou apresentando, ele vai acabar comprando. E se ele comprar, eu ganho a comissão que hoje voltou a ser R$106,00. Vou colocar algumas capturas de tela agora para você ver algumas vendas que eu realizei através desse mini-site. E você vai ver que ele é como se ele fosse um funcionário que trabalha 24...